Música Candidato Presidente da República José Ramiz Horta se considera Semana Santa ou de la ralo campanha segunda volta. Música Candidato Presidente da República José Ramiz Horta o assunto e a minha residência foi terça semana. José Ramiz Horta se considera Católica até na Semana Santa. Também se houver de dia que o período de campanha não é o impacto para a Serra e a Semana Santa. Lá é o próximo cartão, mas não é o cristão, não é o católico e até na Semana Santa. Também se houver de dia que o período de campanha é o período de campanha. Também se houver de dia que o período de campanha é o impacto para a Serra e a Serra e a observação da Semana Santa. Enquanto Comissão Nacional de Eleição Simona Carta de Conhecimento o que consequência é a conferência episcopal timorense. Também se houver de Primeiro-ministro.